Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Seal Your Mind. Hoje o nosso tema é totalmente baseado na Bíblia, não tem muito a ver com experiências pessoais minhas, mas principalmente com algo que eu percebi que nesses últimos quatro anos que eu me acheguei mais profundamente a Deus, toda vez que eu pratiquei este mandamento, que não é um mandamento, mas é um verso bíblico muito poderoso, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, que afirma o seguinte, Sem fé, ninguém poderá agradar a Deus, porque os que vão a Ele precisam crer que Ele existe e recompensa os que buscam conhecê-Lo melhor. Mas vamos lá, vamos dar uma esmiuçada nisso. O que é fé? A palavra de Deus também afirma que a fé vem pelo ouvir da palavra, que é o quê? Acreditar. Você começa a ouvir, ouvir, ouvir e você fala, cara, isso está entrando no meu coração, é espiritual. Só que por outro lado, lá atrás, no começo da Bíblia, Abraão, o considerado pai da fé, ele não frequentou a igreja, ele não ouviu a palavra, ele não tinha ninguém que pregasse para ele. Quem que falava com ele? O Espírito Santo de Deus. E ele teve fé para crer que aquela voz que falava com ele, porque ele poderia pensar que estava louco. Na idade que ele estava então, falou, cara, eu estou ficando caduco. Só que ele percebeu que não, porque eram instruções muito razoáveis, às vezes até além da nossa compreensão. E Deus jurou, jurou por ele mesmo, porque Paulo afirma, numa de suas cartas, eu não me recordo o nome agora, mas ele afirma que Deus, por não ver alguém maior do que ele, em lugar nenhum, jurou por si mesmo para Abraão, para que ele esperasse que no tempo certo, ele e Sara gerariam um filho. E é por isso que Abraão é considerado até hoje o pai da fé, porque ele teve fé no tempo, que o verso que está lá na frente, que afirma que a fé vem pelo ouvir da palavra, ainda não existia, porque não tinha igreja, não tinha ninguém que pregasse para ele nada. Ele foi na raça. E a história dele é muito engraçada, né, cara, se a gente parar para pensar, não é que é engraçada, mas ela tem um toque cômico, porque o tempo passou, você imagina, cara, não veio ninguém, uma voz, ele ouviu no coração dele o Espírito Santo falar, e estava demorando demais. Sara se estressou com tudo aquilo, o normal, e disse para ele assim, meu, eu acho que você está enganado, faz o seguinte, engravina a nossa concubina para que ela tenha um filho e esse filho passa a ser meu. E assim Abraão o fez, só que a concubina não quis entregar o filho. E esse filho passou a se tornar aquilo que desde aquele tempo virou um problema, ele se tornou o oponente de Isaac, porque o nome dele era Ismael. E é por isso que, inclusive, hoje a gente vê esses conflitos todos de faixa de Gaza, judeus contra palestinos, porque o povo palestino descende de um deles e o povo judeu de outro deles. Mas por que eu fui tão longe para explicar isso? Porque eu tenho percebido que toda vez que eu tenho uma fé inabalável, mas daquelas que... Chega a ser estranho, porque no verso 1º do capítulo 12 de Hebreus diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que não vemos, a certeza daquilo que esperamos. Portanto, olha só a dica que eu vou dar para vocês, porque ela é muito importante. Tem muita gente por aí naufragando na fé, porque nunca construiu um relacionamento com Deus. Isso é fundamental. Eu lembro, nunca vamos esquecer, no final do ano passado, eu estava olhando o meu Instagram, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, por favor. O mês de setembro é considerado o mês do suicídio, uma coisa assim. E tinha a história de uma menina que havia se suicidado. E ela deixou uma carta. E eu fui ler a carta, porque tinha um monte de gente acessando aquela notícia. E ela disse assim, Eu acreditava muito em Deus. Deus, na hora, através do Espírito, tocou o meu coração para entender o seguinte, ela acreditava, mas ela não tinha relacionamento comigo. Uma coisa é você acreditar em Deus. Outra coisa é você se relacionar com Deus. Ah, mas como é que eu me relaciono com Deus? Buscando Ele através da palavra, buscando ser mais parecido com Jesus. Não estou dizendo para você se tornar uma cópia, porque você não vai conseguir, porque Ele é perfeito. Você vai naufragar, e por acaso você vai se tornar um diabo cover. porque o diabo quis ser perfeito. E perfeito somente aquele que está acima de todo poder, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aquilo me marcou muito, cara, porque o Espírito falou claramente para mim, Ele falou, ela não tinha um relacionamento comigo, ela acreditava muito, mas precisa de relacionamento, porque o relacionamento é o seguinte, Jesus afirma, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ou seja, várias religiões levam a Deus. Mas a versão de amor, a versão de Pai, a versão que cuida, a versão que instrui, a versão que paga as suas contas, a versão que te dá saída para tudo que é coisa na vida, é só através de Jesus. Mas como através de Jesus? É importante isso, essa pergunta é muito importante, porque, como assim através de Jesus? Eu vou ligar para Ele, falar, Jesus, não, Ele ressuscitou, Ele está acima de todo o poder, sentado ao lado do Pai à direita, mas Ele deixou, nos quatro evangelhos que falam sobre Ele, dicas importantes de como Ele se comportava. Deus está preocupado como você se comporta, de que forma você se comporta e quais são as intenções do seu coração. Não é à toa que Jesus é chamado filho de Davi, porque Davi era um cara que todo mundo sabe, um homem segundo o coração de Deus. Tem uma passagem muito legal de Davi, que outro dia até gravei um vídeo aqui, falando que ele, quando engravidou Bate-seba pela primeira vez, Deus ficou irado com ele e mandou uma mensagem através do profeta Natan para avisá-lo que o menino não viveria, que o menino teria problemas de saúde e iria morrer. Davi se desesperou, se trincou no quarto, se cobriu de cinzas, rasgou a roupa, porque eram os costumes da época, orou, jejuou, clamou, chorou, pediu, os caras batiam na porta do quarto com a comida, ele não queria receber, não queria nada. Até que alguns dias depois, os anciãos da época foram lá consultá-lo e falaram, Davi, o menino morreu. Morreu? Morreu. Ah, tá bom, só um minuto. E à noite, tinha o jantar de gala, né, do rei, Davi, e ele estava lá, lindo, maravilhoso, perfumado, todo arrumado, e os caras que acompanharam ele, médicos, os anciãos, enfim, todo mundo, começou a se questionar. Mas ele não estava no quarto, faz uma hora atrás, desesperado, caindo aos pedaços, por conta do menino, e foram questioná-lo. Ele disse o seguinte, eu fiz tudo, enquanto me foi possível, clamar a Yavé, pela vida da criança. Após a morte, não tem mais o que fazer. Se eu ficar lá parado, eu vou afundar. Se eu continuar, eu vou agradar a Deus, com toda certeza. Portanto, gente, é importante a gente conhecer essas minuâncias, a história de Jesus, cara, é uma história maravilhosa, quem quiser conhecer de perto, eu aconselho, ler o livro de João, de Marcos, são livros, bom, Mateus, Lucas, todos, mas João e Marcos são, na minha opinião, os mais legais, porque o Marcos não é tão comprido, e João é um pouco mais minucioso, mais detalhado, é mais pesado. Um é mais leite espiritual, e o outro é mais alimento espiritual. mas ali você percebe a forma como Jesus se conduzia. Por exemplo, ele não parava, ele acordava e já ia para a rua. Chegava na rua, ia na casa de alguém, ia na casa da fulana, curava o ciclano, o sermão do monte, atravessava o mar por outro lado, curava os enfermos, expulsava demônio, e você não vê nenhuma notícia assim do tipo, ai Jesus resolveu tirar 20 dias sabáticos não sei aonde para dar uma descansada, não tem, ele corria atrás, corria atrás dos pescadores de homens, como ele fez com Pedro e tantos outros que pescavam peixes, e eu acho que assim, o principal, ele cumpriu, cumpriu por fé, por fé, você concorda? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, eu acredito que ele tenha visto Deus como nenhuma outra pessoa tenha visto, apesar de não haver esse relato na Bíblia, mas, você imagina você mergulhar num projeto, né, jovem, e aquele cara que é o seu mentor, no caso Deus, dele, disse para ele o seguinte, ó, você vai fazer o que eu estou te mandando, você vai se suicidar, e eu prometo para você, que depois da morte, eu vou ressuscitar você, e você vai subir aos céus, sentar ao meu lado, e vai estar acima de todo o principado, potestade, sobre o príncipe do mundo das trevas, sobre as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais, você vai estar acima de todo o poder, meu amigo, a gente para receber prêmio nessa vida, já desconfia, você imagina ele, que topou receber o prêmio depois da morte, não é à toa que eu chamo ele, de um maior CEO da história, bom meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, é importante a gente ter fé, é importante a gente caminhar pela fé, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, que o justo viverá pela fé, e esse justo não é eu faço bem feito todas as coisas, esse justo é eu faço porque Cristo vive em mim, e me capacita para poder viver o melhor, então eu peço para que vocês, vocês se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam, vão na nossa nova página no Instagram, que é a Flying Over Your Mind, eu vou, dessa vez eu prometo que eu não vou esquecer, eu vou pedir para o pessoal, colocar aqui, a nossa, arroba lá do Instagram, e deixe seu comentário, fala com a gente, manda e-mail, entra no nosso site, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, clica no Linktree lá da nossa página, lá tem acesso a outras coisas nossas, eu acho que vai fazer muito legal para vocês, tá bom? Bom, é isso meus amigos, vejo vocês em breve, um beijo grande, um abraço a todos. E aí,